Esse vai ser um vídeo diferente, vai ter um pouco de humor e vai ter um pouco de seriedade. Há anos atrás, onde é que tá o erro? Vem comigo. Há anos atrás... Há o quê? Atrás? Anos? Ah tá, você quer dizer que passou-se anos, épocas, né? Tempo. Então por que há anos atrás... Tira esse atrás daí. Há anos e pronto. Quando você diz assim, eu fui na casa do meu amigo há tempos. Não precisa dizer há tempos atrás, não. Basta, isso chama-se pleonasmo. Além do que, tenha terrível cacofonia há anos atrás. Nesse caso não é anos, é anos. Então gente, cuidado com isso, tá bom? Uma coisa também é muito sutil. Muito sutil aí. Você fala assim, consertar ou reparar o erro. Se você vai consertar ou se vai reparar, já tem alguma coisa errada. Então consertar o erro é um pleonasmo muito sutil, mas também é pleonasmo. E muitas outras coisas. Olha, o pior de todos os que eu já vi até hoje, e que é um exemplo fantástico. Se eu pudesse, amá-la ia. Mas como não posso amá-la, continuo sem amá-la. Até falei isso em outro vídeo aqui. Mas vamos deixar a parte engraçada de lado agora um pouco e vamos para a parte séria da coisa. Isso importa realmente para o conteúdo, gente? Não, né? Então parem de ficar cobrando nos comentários que a pessoa usou um termo de verbo errado. Como por exemplo, já aconteceu, haverão tempos em que a ciência descobrirá coisas que a gente nem desconfia. Esse haverão está totalmente errado. Chega a doer no ouvido de quem ouve, né? Quem conhece o português correto, chega a dar uma dozinha no ouvido. É o mesmo que falar adevogado. Adevogado. Aí o pessoal fala assim, mas a letra D... Já teve gente que discutiu isso comigo no tempo que eu era embarcado? Gente que conhecia o português e dizia, não, a letra, o nome da letra é D, não é D, mudo. Mas a pronúncia correta é advogado. Esse D é mudo. Não é nem a D-vogado e nem a D-vogado. É advogado. Quando se fala o verbo haver, sempre no singular. Sempre, 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 sempre. Haverá turmas no ano que vem. Haverá concertos na caixa d'água. Haverá dois torneios de basquete no ano que vem. Entenderam? Então, haverão... Esqueçam esse haverão. O verbo haver não vai para o plural. Pode ser que até vai, é alguma exceção aí. Mas se eu descobrir, eu coloco aqui embaixo, na descrição do vídeo. Até o momento eu não encontrei ainda uma exceção. Todas as vezes que eu uso haverão, sempre vem depois alguma coisa que seria haverá. Mesmo que seja no plural. Nunca usem haverão no plural. Usem sempre no singular. Vamos voltar ao assunto sério. Existem pessoas que são disléxicas. Então, essas pessoas que são disléxicas, elas falam entendendo, compreendendo, mordendo. Coisas desse tipo. Entendendo. Ao invés de entendendo, compreendendo. Existem pessoas que trocam B por P. Existem pessoas que trocam R por L. Existem pessoas que tem dificuldade de falar por algum problema. Então, quando vocês colocam um comentário que a pessoa falou entendendo, ou que a pessoa falou errado, vocês não estão prestando atenção no conteúdo dela. Vocês estão prestando atenção no que ela está falando, procurando erro. Para quê? Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Eu erro no YouTube. Eu erro para caramba no YouTube. Tá, erro demais. O meu coach, meu bom coach, o biólogo Henrique, já cansou de me puxar a orelha. E ele fala mesmo. Ele fala na bucha. Ele não tem essa não. Ele cerca de boas palavras primeiro. Aí me pergunta, tá preparado? Aí vem a puxão de orelha. Vem a puxão de orelha. Mas tudo na base da amizade. Sempre com respeito naquela coisa. Então, eu tento seguir todos os passos que ele me ensinou. E graças a ele, meu vídeo tem crescido. Em termos, pelo menos, de inscritos. Todos os inscritos que aparecem aqui, não saem mais. Não voltam. O que eu preciso é de views, né? Mas os inscritos estão aumentando cada vez mais. Graças às melhorias que esse meu coach me ensinou. Tá? E eu já sei tudo o que ele me passou. Ele vai chegar nesse vídeo aqui e vai me corrigir também. Mas eu já sei tudo o que está errado aqui. Já sei tudo o que estou errando. Ó, eu falei errando. Viu? Acontece, gente. Acontece com os melhores youtubers que tem por aí. Então, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Já me perguntaram por que que minha mão treme. Eu, às vezes, nem percebo. Mas quando eu estou falando com vocês, estou fazendo algum gesto, vocês veem que minha mão começa a tremer. Isso é tremor essencial. Não é Parkinson's. Tá? O Parkinson's, o movimento é muito mais lento. Tem outras características do Parkinson's como perda de olfato. E eu não estou no meu lugar de falar para falar sobre isso. O melhor pessoa para falar sobre isso é a Mari. Tá? A Mariângela. Mariângela Cabelo. De todos pela saúde. Vou deixar o link dos dois aqui. Do Henrique Biólogo. Da Mariângela Cabelo. Tá? Para vocês irem lá e dar uma olhada nos vídeos que eles têm. São ótimos. São ótimos. Se quiserem contratar o Biólogo Henrique para coach. Ele está oferecendo vagas lá para quem quiser um coach. Tá? É claro que ele vai cobrar uma taxa módica, né? De 35 mil reais. Para cada hora de coach que ele fizer. Brincadeira, gente. Brincadeira. O Biólogo Henrique é um cara sensacional. E ele, dentro da rede, nos amigos, pela amizade, ele vai e diz para você o que você pode melhorar no seu vídeo. E eu segui humildemente os conselhos dele. E eu consigo fazer vídeos bons e que estão fazendo sucesso. Então, parem de prestar atenção nos erros de português da pessoa. Dia desse eu fui tentar corrigir o Patrick. Mas o que você está aqui do Eu Coleciono os Dinossauros no Inglês. Olha com quem eu fui me meter, hein? Eu sou professor de inglês, mas não pratico há muito tempo. Ele também é professor de inglês. E ele usou um termo lá que eu achei que estava errado. E fui em cima dele. Fui lá no particular dele. Que eu não vou no comentário, não. Eu vou no particular da pessoa. Olha, na boa, mas eu acho que não sei o que. Aí ele falou, bom, essa eu vou ter que teimar com você. Porque para mim a pronúncia é essa. Vamos ver quem está certo? Então, nós fomos amigavelmente. Nós dois pesquisamos. E eu vi que eu estava errado. Então, eu fiz o meia culpa. Eu falei, ó, Patrick, você está coberto de razão. Me perdoe. Mas eu fiquei a vida inteira pronunciando aquela palavra errado. E nunca ninguém tinha me corrigido. E o Patrick me corrigiu e me ensinou a pronúncia certa. Com todo o meu conhecimento de inglês, com todo o aprendizado que eu fiz de inglês, eu ainda pensei, pô, será que não é pronúncia britânica, não? Não. As duas palavras se pronunciam tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra da mesma forma. E eu a vida inteira eu pronunciei ela errado. E eu só fui descobrir graças ao meu amigo Patrick, do Eu Coleciono os Dinossauros, que o link vai estar aqui. Aliás, todos esses links estão aqui na Rede da Resistência Científica. Nós temos novos integrantes. Vocês podem conferir a listagem. Muito cuidado quando forem fazer os vídeos com os vícios. Os vícios. Esse é verão, anos atrás. E tem outra muito engraçada também. Que é a gente falar assim, ó. Como você havia me avisado? Como você havia me ensinado? Como você... Caralha! Eu vou fazer igual a terra planista. Concordam comigo? Combo caganejo também, aí não vale. Falar igual a terra planista, aí, pô, é dose. Horrível, né? Como você... Da maneira como você havia me ensinado, do modo como você havia me ensinado, é muito melhor, né, gente? É isso, então. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.